Música Fala rapaziada beleza? Wolf x3 vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série de Minecraft O filme E bem pessoal, depois de conseguir meio que me estruturar Tudo mais, depois da guerra Hoje já tivemos um episódio também falando algumas coisas Se você perdeu, vai aí no canal e confirma Foi o primeiro vídeo do dia, ok? Então vai lá e vê, beleza? Que é nóis, beleza? Bom, o que a gente vai fazer nesse episódio de hoje? Eu queria começar, tipo assim, construir umas armaduras Fazer uns negócios mais fortes, né? E ir atrás de diamante Porque eu tinha diamante pra caramba E infelizmente o Will, o Rezende e o Luiz levaram E fazer o que, né velho? Bom Vamos lá, né? Bom, é Eu já tinha visto isso daqui também, velho Tá galera, vamos ler aqui pra vocês Wolf, sei que está bem Gostou do estrago? Haha Bom, ainda está de pé o que te falei Mano Por 12 anos que eu conheço o meu amigo Rezendível Eu sei que ele fala Haha E que o retardado mental Dá um espaço depois de um ponto Tipo assim O retardado mental dá um espaço depois de um ponto Ele usa essa porrinha no final aqui Ele faz tudo 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 Relacionado a isso Bom Eu, meu chute Que foi ele que viu o meu vídeo Não sei Ou vocês falaram pra ele Que eu estava presente nessa base aqui E ele veio aqui e colocou Né? Bom Se é o que ele me falou Lá naquelas plaquinhas Lá no episódio 22 Galera Vocês lembram? Que ele colocou a plaquinha Falando que queria que eu seja Que eu seja Que eu Queria que eu fosse o O espião dele Papapou Lá Papapou Haha Então Se foi aquilo que está de pé Velho Fechou galera Se foi ele que realmente Veio aqui Mano Caraca Vai ser muito bom Velho Mas eu não sei Se foi ele realmente Né velho Porque Não podemos ficar contando aí Que foi ele Né velho É complicado É complicado Bom Eu vou fazer um peitoral Uns negócios meio diferentes aqui Porque eu quero testar Ver se eles são bons Deixa eu ver aqui É Eles não são tão bons não Eles não são tão bons não É Não são tão bons não Não são tão bons não Deixa eu ver Tá de dia Ok Tá de dia Tá de dia Tá de dia Beleza Beleza Bom Se foi o Rezende Que falou comigo Então ele me quer Na aliança do Rezende Como um espião Velho Seria bom né galera Seria da hora Não sei O que vocês acham pessoal Sim Não Sim Não Sim Não Ó Meu Deus O que é aquilo ali em cima Ô tchaca tchaca Na butchaca Ô tchaca tchaca Ah é aquela vila lá Beleza Caraca Bom Deixa eu entrar aqui de volta Velho Eu não vou ficar saindo daqui não Não vou ficar saindo daqui não Vai que eu morro também Eu não tenho spawn point aqui Caraca Eu tenho muita madeira né cara Meu Deus do céu Eu precisava fazer mano Sei lá Uma mina aqui nessa minha casinha Nesse projeto de casa né velho Que Eu não vou ficar aqui por muito tempo Provavelmente né velho Porque Eu acho que eu vou me mudar Não sei velho Eu queria achar a galera Não sei não sei Eu tô bem na verdade Sozinho por enquanto Eu tô bem Eu tô bem de boa Eu tô conseguindo me virar Bem de boa Sozinho Sei lá né velho Eu acho que tá suave Eu acho que tá suave Que Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá É melhor que ser atacado né velho Mas Eu realmente Acho que Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Calma Nossa dei 20 de dano 23 23 9 13 Sai 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 Beleza Ufa Ai é o vampiro Ai é o vampiro Ai é o vampiro Nossa Deve ter deixado ele me picar Deveria ter deixado ele me picar Velho Putz velho Caraca Bom É O que vocês acham galera Que foi o Resident que escreveu Ou não velho Vou falar bem a verdade pra vocês Eu acho que foi velho Tipo assim Ou não foi Ou não foi Tá ligado Ou o cara sabe escrever igualzinho o Resident velho Porque o Resident velho Ele não escreve igual uma pessoa normal Ele escreve igual um idiota Tô zoando Quando eu falo no idiota O idiota é uma boa Uma boa frase tá galera Porque Eu tenho intimidade de falar isso com ele tá Bom Então ele escreve igual o Chubby Nossa Chega da diamante velho Eu já ia começar a gritar aqui velho Eu já ia começar a gritar aqui velho Aqui Aqui Pega esses teens aqui mano Porque qualquer coisa é boa agora né velho Caraca Caraca Bom galera Vamos subir lá mano A gente não tá achando nada Tamo com bastante azar velho Eu não sei galera Se foi Se não foi Se deixou de ser Só sei que mano Eu vou responder Galera Eu vou responder Vou fazer aqui uma plaquinha Aqui Vou usar uma plaquinha Vou deixar Vou deixar escrito aqui Vamos conversar Não sei aonde O pessoal Está Aqui Resende É tu Se for Eu aceito Boa galera Se for a gente consegue Entrar pra aliança Dele velho Caraca Caraca velho Vai ser legal Vai ser da hora Eu acho Boa 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 Nossa Acabei de passar mal Aqui galera Mas Mostra tem um Cooper Sai Cooper Sai Não 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 Cooper Não Cooper Mano Eu não sei porque Os mobs estão com tipo 300 mil de dano Com 200 mil de vida Olha isso Olha a vida desse Cooper Ele vai explodir Minha Negócia Ele vai explodir Meu negócio 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 Mano 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 Eu não dou sorte Nenhuma Né velho Caraca Velho Caraca Meu Deus do céu Meu pai amado Velho Eu não dou sorte Nenhuma 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 Velho Não é possível Cara Não é possível Que eu seja O cara Mais azarado Do mundo Velho Pelo amor De Deus Vou deixar assim Velho Agora alguém vai saber Que eu tô morando aqui Velho Ah velho Vou fazer uma porta Então velho Nossa Se ferrar Mano Muito azar Pra uma pessoa só Velho Como consegue Ser tão azarado Mano Certeza Que eu quebrei 90 espelhos Quando eu era criança Mano Certeza Pelo amor De Deus Não dá Não Velho Mas bom Galera Se foi ele Galera Que me falou O que vocês acham Eu preciso saber Pessoal Comentem assim Se você acha que foi o resende Hashtag sim Se você acha que não foi o resende Comenta hashtag não Que daí eu vou basear pelos comentários Eu pela minha opinião Eu acho que foi Galera Eu acho que foi Velho Mas não sei Não posso Sei lá Tipo Contar Como diria minha mãe Com o ovo No cu da galinha Então vamos esperar E ver o que vai acontecer Então eu conto com o like E com o futebol de vocês Embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Já tivemos um episódio De minecraft Eu filmo aí Hoje Às Meio dia e meia Tá sendo Seis e meia da tarde E meu Vai sair outro vídeo Às oito e meia da noite Aí saiu Umas três e meia Então saiu Vai sair quatro vídeos No canal hoje Como sempre saem Beleza Então fiquem Super ligados Aí no canal E pessoal Vamos tentar chegar A nossa meta De doze mil likes Que eu sei Que a gente consegue Beleza Então mano Vamos tentar Arregaçar De deixar o like E o favorito Aí embaixo Beleza Mas então É isso aí galera Eu vou ficando Com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido E já sabem Arregaça E deixa aquele like O favorito aí embaixo Que é muito importante Aqui embaixo também tem O meu twitter O meu instagram E o meu snapchat Então me segue lá também Que é nóis Beleza E tamo junto galera Um beijo Um abraço E fui Tchau Tchau Tchau